Ouvimos falar o tempo todo da importância da água para o nosso organismo, principalmente nessa época do ano em que as temperaturas estão mais altas. Mas você sabe realmente qual a importância da hidratação para o nosso corpo? Eu sou Gislaine Marmentini, nutricionista do restaurante do comerciário e eu estou aqui hoje para falar um pouco mais sobre esse assunto. A água é importante para o funcionamento do nosso cérebro, nos auxilia na digestão e mantém nosso intestino saudável. É importante para a lubrificação dos nossos olhos, mantém a nossa pele saudável, entre outras funções. Mesmo sendo fundamental, o consumo equilibrado vale para líquidos também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o recomendado para adultos saudáveis é o consumo de 8 a 10 copos por dia. Para manter-se hidratado é importante o consumo da água pura, porém podemos complementar essa hidratação utilizando chás gelados, desde que sejam sem açúcar e sem adoçante, ou até mesmo água saborizada com ervas naturais ou especiarias como cravo e canela. Para manter-se hidratado é importante o consumo de líquido sem sentir sede, pois a falta de água ou baixo consumo hídrico, principalmente nessa época do ano em que as temperaturas estão mais altas, pode causar desidratação. E sintomas também como dor de cabeça, tontura, irritabilidade, pele seca, rachamento dos lados. E uma boa dica é sempre ter uma garrafinha por perto, seja no trabalho, na escola, na mochila, na bolsa. E assim a gente vai mantendo a hidratação ao longo do dia, principalmente naqueles momentos que a gente está trabalhando, estudando e não quer dar aquela paradinha para beber água. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, compartilhe com os amigos e até a próxima! Tchau, tchau!